Ele é um canino estranho de outro mundo, com poderes muito maiores do que o seu avião comum. Ele é o Wonder Dog, disponível agora para o sistema CD de Sega de JVC. Ele não convence seu pai a ficar com ele. O pequeno cão arrasado volta para sua nave, veste sua roupa de herói e se transforma em um Wonder Dog. Após essa abertura de mais de 5 minutos de pseudo full motion vídeo, algo recorrente nos jogos de Sega CD, você então está no controle desse super cão, que atira estrelas para atingir seus inimigos. Um jogo bem divertido, mas apesar dos gráficos bem coloridos e suas excelentes músicas, o jogo peca na jogabilidade escorregadia e falta de dificuldade. Porém, o que mais atrapalha é a direção dos projéteis, parecendo que o Wonder está mirando no céu. A cada fase você vai de planeta em planeta até voltar a K9, para tentar libertar seu povo do vilão Pitbull. Uma curiosidade sobre a abertura do jogo. A nave do Wonder Dog é em formato de osso, mas ao cair na terra ela fica metade soterrada, parecendo uma genitália masculina.